Música Boa noite, Cubatão em estado de emergência. Ao todo, são mais de 400 famílias desabrigadas e desalojadas. Em poucas horas, a chuva destruiu casas, parou indústrias e atrasou a volta para a casa de milhares de trabalhadores. Mas foram em poucas horas também que as doações começaram a surgir. A solidariedade motivou centenas de voluntários. No primeiro bloco, nós gostaríamos de agradecer a presença do diretor de segurança de Cubatão, Genivaldo Brandão. A tragédia também trouxe outros problemas que a Prefeitura ainda terá que resolver. Alguns imóveis ainda não entregues do Conjunto Habitacional do Bolsão 9 foram invadidos por centenas de pessoas. Música Ficaram desabriguadas na última sexta-feira, quando o bairro dos Pilões e Água Fria foram tomados pela água. Rosiane veio com a filha de 4 anos. Tinha que estar tudo abandonado aqui, tudo sujo, servindo ponto para coisas que não deveria servir, enquanto está as famílias lá, tudo morrendo, né? Porque a gente não pode reformar nossa casa, não podemos fazer mais nada. Aos 65 anos, dona Noemi está em situação parecida. A única saída encontrada pela aposentada foi se instalar nesse apartamento. Cobertores e um colchão foi tudo o que sobrou. Só de pensar na possibilidade de ser retirada do local, a aposentada vai às lágrimas. Eu tenho medo que a polícia venha, porque hoje, 6 horas da manhã, a minha filha que está ali, ela disse que 6 horas, 5 e pouco, chegavam os gritos. É, vem a turma de choque, é, vem a turma de choque, é, vem a turma de choque. As crianças se levantaram gritando, 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 saiu todo mundo para fora com medo. A cada esquina as histórias se repetem. Hoje, Deise ainda tentava remover a lama dos poucos objetos que sobraram da enchente na água fria. A ajudante de cozinha também está alojada com as filhas em uma casa do bairro. Minha irmã que mora aqui já no Bolsão, ela falou assim, Deise, tem gente invadindo aqui, tem gente que saiu dos pilões, tem gente que saiu da água fria, e o pessoal já está vindo a pé que vão invadir. O que eu faço? Eu falei assim, Ramira, se tu conseguir ir para mim, melhor ainda, porque não tenho para onde ficar. Meu pai mora em São Vicente, não tenho mãe, não tenho ninguém, não tenho para onde ir, entendeu? Aí ela que veio aqui na frente, conseguiu abrir para mim, aí eu já peguei meus filhos com a roupa do corpo, pedi uma carona e entrei, estou aqui até agora. Até agora há pouco falaram que ia vir a tropa de choque de São Paulo, que ia estar tirando todo mundo. Medo nós temos, mas acho que da mesma forma que a gente tem o cadastro, tudo direitinho, regularizado, como tem muitas casas prontas também, eu acho que já tinham que ter liberado essas pessoas para estar vindo morar aqui, não ter esperado acontecer o que aconteceu. Para dar assistência a cerca de 400 famílias que estão de maneira irregular no Bolsão 9, o Whindersson, que mora no bairro, resolveu ajudar. Junto com vizinhos, ele adaptou esse espaço para oferecer refeições e receber doações de roupas e alimentos. Todos os alimentos que a gente está conseguindo aqui é do público local, são dos moradores aqui do Bolsão 8, que a gente passa fazendo a captação, e depois a gente mesmo cozinha aqui e faz essa distribuição. Os mantimentos já são poucos para a quantidade de famílias. Segundo o Whindersson, policiais não permitem a entrada de doações no local. Em parceria com outras ONGs, a gente faz o carregamento de material, quando chega aqui é barrado pela polícia. Não deixa esse material entrar. Exatamente, não deixa esse material chegar. Alegam eles que a gente que está dentro da van pode ser mais um que vai vir aqui para invadir as casas. Bom, senhor Genivaldo, boa noite. Obrigado por participar conosco aqui do Caderno Regional. Boa noite. O que será feito com essas pessoas? Elas terão que sair de lá, como nós vimos aí na reportagem. Algumas dizem, inclusive, que já estão cadastradas. O que será feito em relação a essa situação? Infelizmente, houve uma tentativa da desocupação amigável dessas pessoas, porque essas unidades habitacionais já estão destinadas à continuidade do programa habitacional. Nós temos bairros periféricos, como a Vila Esperança, Vila Caique, entre outros, na circunvizinhança, que já são bairros que estão sendo removidos para essas unidades habitacionais. Portanto, as famílias que lá se encontram precisarão desocupar o imóvel. E, infelizmente, não nos sobrou outra alternativa que não a reintegração de posse, que foi protocolada hoje no Judiciário e aguarda aí uma apreciação da autoridade judiciária. Bom, o senhor Genivaldo, que é o diretor de Segurança de Cuba, então vai continuar aqui conosco, pedi para o senhor acompanhar mais algumas matérias que nós preparamos. No Sistema Antieta Imigrantes, que ficou interditado por 30 horas, a rodovia dos imigrantes só foi liberada no domingo após técnicos do Instituto Geológico do Estado atestarem as condições de segurança. Uma pessoa morreu. Na altura do quilômetro 52, houve um grande deslizamento de terra. Veículos ficaram soterrados. O trânsito parou. A paulistana Lilian Aparecida de Souza, de 43 anos, morreu debaixo da lama. A gerente de sistemas deixou uma filha de seis anos. Na área urbana de Cubatão, a tragédia também teve grandes proporções. Fotos e vídeos postados por telespectadores nas redes sociais revelam os estragos causados pelo temporal na região. No bairro da Água Fria, em Cubatão, a enxurrada desce com força pela encosta e invade as casas. Nas ruas do Costa Muniz, pessoas andam com água pelos joelhos. No Vale Verde, a saída é usar barco para se locomover. A entrada do pronto-socorro central também ficou alagada. O estacionamento do passo municipal foi tomado pela água. Após a tragédia, as famílias que tiveram as casas invadidas pela lama trabalham para tentar salvar o que restou. O amontoado de móveis está no meio da rua. Até crianças carregam sacos com os prejuízos da enchente. Dona Cleonice mostra as marcas de onde a água atingiu. Ela mora aqui com outras dez famílias que passaram pela mesma situação. Quando eu cheguei aqui, os vizinhos já estavam todos abrigados aqui na casa de cima. E aqui são dez famílias que moram aqui no quintal. As dez famílias ficaram sem nada, perderam tudo, 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 tudo. O bairro teve escorregamentos de terra. Nas imagens feitas pelos próprios moradores, é possível ver a força das águas que desceu pelas encostas e invadiu as casas em segundos. Deixou um rastro de sujeira e destruição. Isso na rua de cima do bairro Cleonice. Porque nesta outra aqui, que fica mais próximo de onde passa o rio que corta o bairro, o cenário é ainda pior. Ao invés de uma, várias pilhas de móveis que foram estragados pela lama. A via intransitável, os carros que foram inundados também não tinham condições de sair. O que se vê são pessoas tentando tirar das casas muita lama, já que o abastecimento de água voltou ao normal nesta segunda. E também não é para menos. A enxurrada chegou até o segundo andar desta casa. Eu estava trabalhando, meu marido ligou duas vezes para mim e falou que era para me sair do serviço. Eu vim aqui que estava tudo acabando com pilões da água. Inclusive minha filha quase morria, não morreu por causa dele, que ele saiu, chegou nas carreiras. Quando saiu, agora estava em cima, já pegou uma coisa de boia de carro. Pegou quatro crianças e ele empurrando, ia a correnteza assim, ele empurrando, empurrando, ia nadando. Quando ele marcha, acabou tudo. Quando eu cheguei aqui, nem adianta você descer, que a casa acabou tudo. Move tudo, 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 acabou tudo. Só neste bairro são muitas famílias desabrigadas ou desalojadas. Gente como Janete, que agora enfrenta a fila para conseguir a doação de colchões. Mas o que ela quer mesmo é deixar o bairro onde mora há anos. Perdi roupas, móveis, o carro do meu marido, que foi tudo embora na água. Só que a senhora já tinha feito um cadastro há algum tempo. Já, eu fiz o cadastro há... eu moro perto da Ponte Preta há quatro anos. Atrás, a prefeita ficou de tirar a gente. Até hoje, nada. Depois da forte chuva, Cubatão suspendeu as aulas nas escolas municipais por dois dias. Só as creches funcionam normalmente. Enquanto isso, o centro esportivo Humberto Castelo Branco serve de abrigo para aqueles que perderam tudo na enxurrada. As salas que eram destinadas ao esporte estão, assim, repletas de colchões. Agora servem de abrigo para adultos, crianças e até animais de estimação. 400 famílias desabrigadas ou desalojadas foram recolhidas pela prefeitura. 200 delas estão aqui no centro esportivo Castelão. Flávia veio com os dois filhos. Morava na água fria. Estou muito, né? As crianças estão muito agitadas. Elas não dormem no horário da meia-noite. Elas estão correndo, gritando. Algumas choram muito de noite. Ele mesmo está doente já. Essa noite ele não dormiu, tossindo, porque de dia é o calor. De madrugada vem a friagem, que entra tudo aberto. Então, a situação está muito difícil. A quadra serve para a doação de roupas e sapatos. Dona Maria tenta encontrar algo para ela e para a família. Para mim, meu filho e meus netos, minha filha. A senhora perdeu tudo? Tudo, tudo, tudo. Parte de documentos. Eu entrei e sentava o calço. Depois das chuvas do fim de semana, das inundações na água fria e em Pinões, dos 18 deslizamentos de terra, o governador Geraldo Alckmin esteve em Cubatão. Não tem condição de voltar, porque as casas ficam na beira do rio e o rio recebe todas essas águas da serra. É um volume muito grande e com uma força impressionante. A cidade está em estado de emergência. Isso facilita as compras emergenciais sem burocracia e também a busca de recursos junto aos governos estadual e federal. Mas até agora, não houve liberação deles. Bom, como nós vimos nas reportagens, ainda existem muitas dúvidas sobre o destino dessas pessoas. E eu continuo aqui conversando com o diretor de segurança lá de Cubatão, o senhor Genivaldo Brandão. Senhor Genivaldo, passadas aí mais de 48 horas da tragédia, o que já foi definido? Qual será o destino dessas pessoas, principalmente essas que estão lá no Castelão? Bem, enquanto não houver um outro local com dignidade para que essas pessoas sejam acolhidas, sejam alojadas, elas permanecerão nesses locais. Aliás, esse número ainda não se estabilizou. Nós chegamos a ter perto de 1.500 pessoas entre desalojados e desabrigados. Temos aí cerca de 450 pessoas desabrigadas e 998 desalojadas. Nós temos um controle sobre aqueles que estão nos nossos próprios. No médio prazo, o que se vai buscar é a recolocação de algumas dessas famílias nas unidades habitacionais que deverão ser desocupadas, sendo que aquelas famílias que já têm o seu cadastro previamente feito, terão prioridade na ocupação dos imóveis, destas unidades que foram ocupadas irregularmente por algumas famílias, como nós vimos no começo da reportagem. E para aquelas que não foram cadastradas, será feito um cadastro e enquanto não ocorrer a possibilidade de ocupação de unidades habitacionais, porque terão que ser construídas novas unidades, nós teremos que conseguir terrenos, áreas do município para que isso... Que demanda muito prazo, né? Exatamente. Então, será provavelmente lançado mão do expediente do auxílio moradia ou coisa que o valha para que a família possa se manter com dignidade até que um outro lote de unidades habitacionais esteja disponibilizado para a ocupação regular. E o que acontece com os bairros Pilões e Água Fria? Eles vão acabar, esses bairros? Na verdade, são duas ocupações irregulares, no caso da Água Fria, já há mais de 50 anos, e o destino final é acabar com esses bairros. Na verdade, o objetivo dos conjuntos habitacionais, de todo esse projeto habitacional que hoje está em curso no município, é eliminar todas as ocupações de áreas de risco e áreas de preservação ambiental. Aliás, temos uma parte, se não a totalidade do bairro, Água Fria, está dentro do Parque Estadual Serra do Mar. Portanto, nós temos ali uma área de proteção que precisa ser desocupada efetivamente. E o que vai ser feito, ou o que tem sido feito, para que se evite novas invasões? Na verdade, este é um desafio muito grande que o administrador público encontra, porque é uma dificuldade enorme você controlar o fluxo de pessoas. Você tira essas pessoas de lá, vira as costas e, de repente, já tem outras pessoas lá, já invadiram de novo. Exatamente. Nós temos aquele processo vulgarmente chamado de enxugar gelo. Nós temos uma situação muito parecida com isso, porque são muitas pessoas, em um determinado momento, elas estão ocupando uma nova unidade habitacional, logo a seguir, familiares estão chegando de outros lugares para ocupar uma área de risco, elas fazem a troca, vão para lá, trazem o familiar, enfim. E isso é um desafio para a chefe do executivo, para o poder público de uma forma em geral. As estações lá de bilhões de água que foram afetadas, como está agora? Afetou também o abastecimento de água da cidade? Sim. Eu não tenho notícias precisas com relação ao abastecimento de toda a cidade. Eu sei que algumas regiões foram afetadas. Eu obtive imagens, não estive no local onde há a captação da Sabesp, pelo menos uma das duas captações que existem ali. Uma delas sofreu uma avaria integral e ela não dispõe de condições de fornecer água potável para a população. Porém, em algumas regiões não há registro ainda de falta d'água. Mas é possível que nós tenhamos esse evento e aí a gente pede até para a população racionalizar o seu consumo. Quero agradecer a presença do Sr. Genivaldo Brandão, que é o Diretor de Segurança de Cubatão. Diretor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Caderno Regional e uma boa noite. Ok, boa noite. Eu que agradeço. E a Universidade de Santa Cecília é um dos postos de arrecadação para os desabrigados de Cubatão. 100 sacolas de roupa, 150 litros de água e 90 litros de leite, além de materiais de higiene e brinquedos. Tudo isso vai chegar de caminhão no ginásio municipal de Cubatão. A gente pede para que as pessoas continuem colaborando, porque o pessoal falou que estão precisando muito ainda de produtos de limpeza. Cândida, cloro, sabão em pó, produtos de higiene pessoal, como sabonete, desodorante, absorvente, fralda. Isso são os produtos que eles mais estão precisando. Se vocês puderem trazer, se a população puder continuar ajudando, por volta de quarta a quinta-feira a gente leva mais uma remessa. As doações são feitas na rua Zaldo Cruz, número 277. O horário de entrega começa às sete e meia da manhã e segue até às nove e meia da noite. A relação completa dos postos de arrecadação na Baixada Santista está no santaportal.com.br. E a chuva também causou prejuízo para alguns motoristas. Quem não tem do que reclamar são os donos de oficinas. Carros totalmente sujos de lama, veículos que foram tomados pela enchente nos barcos e na rodovia dos imigrantes. 23 veículos de passeio e um caminhão foram soterrados na rodovia depois de um deslizamento de terra. Com problemas técnicos, não conseguiram se deslocar. Só esta oficina de Santos recebeu em um dia 21 carros que tiveram problemas com as enchentes. O principal problema é a quebra de motor, bloco, né? A pessoa tenta passar pelo volume de água grande achando que é melhor passar do que ficar, né? E na verdade não. O correto seria a pessoa desligar o motor e deixar a água baixar. Porque ela ao tentar ultrapassar, acelerando o veículo, ele tem uma aspiração de ar maior que é necessária e ela acaba aspirando essa água para dentro do bloco do motor. Então com aquela água dentro do bloco ele não consegue ter a combustão e acaba quebrando, trincando o bloco e o carro quebra e gerando um custo muito alto. Isso geralmente tem que trocar o motor? 90% dos casos sim. Os que quebram o bloco tem que trocar, gera um custo de remarcação, documentação no Detran que vai ter que ser alterada. Então é um gasto alto e um estresse grande também. Em alguns casos os veículos chegam a ficar até 3 meses aqui. Prejuízo na certa. Os carros mais antigos na base de uns 4 mil reais. Os carros importados que a gente tem muito rodando ultrapassam 9, 15, até 18 mil reais. A tempestade que atingiu toda a Baixada Santista no fim de semana também causou muitos estragos em Betioga. 12 famílias ficaram desalojadas e precisaram ser removidas para a casa de parentes. A Defesa Civil decretou estado de atenção na cidade. No bairro Caruara, na área continental de Santos, muitos moradores também perderam tudo. Um grupo de voluntários da área da saúde prestou atendimento no local. A cegueia chinês morre afogado em pescaria no Guarujá. E câmeras de monitoramento em Santos mostram eficiência no combate à criminalidade. Nós voltamos já. Música Um homem morreu ao tentar assaltar um investigador dentro de uma garagem em um prédio no Jardim Independência, em São Vicente. O crime aconteceu no final de semana. O SAMU foi acionado, mas o suspeito morreu no local. O investigador não ficou ferido. A pistola que ele utilizou na ação foi apreendida e será periciada junto com a arma do homem que estava com a numeração raspada. A Prefeitura de Santos divulgou um balanço que mostra que em um ano houve aumento de 84% no número de flagrantes com a ajuda das câmeras de monitoramento. A Secretaria de Segurança já planeja a instalação de mais equipamentos. O roubo em um bar foi bem no centro de Santos. As câmeras filmaram toda a movimentação da cidade. Foram suficientes para acionar a PM que em segundos se mobiliza e intercepta o ônibus em que os suspeitos estavam. Aos poucos eles saem, são jogados no chão. A população se assusta, mas todos foram presos. E este não é o único flagrante. Aqui mostra o exato momento em que um carro cai dentro do canal, uma das vítimas embaixo do veículo e todo o trabalho do corpo de bombeiros para evitar o afogamento para o resgate com sucesso. Os flagrantes foram feitos pelo sistema informatizado de monitoramento. São 166 câmeras com qualidade digital espalhadas por toda a cidade. A aproximação das imagens pode chegar a 800 metros. O trabalho é integrado entre a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a CET. A câmera, num primeiro momento, ela te ajuda a noticiar em tempo real o que está acontecendo na rua. Isso permite um acionamento muito mais ágil por parte da Polícia Militar, por parte da CET e da Guarda Municipal. E num segundo momento, em havendo algum tipo de ilícito, algum tipo de acidente, essas imagens são de extrema utilidade para a investigação da Polícia Civil e também para os processos em trâmite no fórum. Em um ano, foram mais de 6 mil ocorrências registradas, quase 500 por mês, 16 por dia. A vigilância é feita durante 24 horas e a intenção das autoridades é que até o fim deste ano, mais equipamentos sejam instalados. A Secretaria de Educação está em processo de licitação de mais 500 câmeras que serão utilizadas no entorno das escolas do nosso município. E fora isso, também estamos ultimando um projeto no sentido de instalarmos nas entradas e saídas de Santos tecnologia que permite a leitura da placa dos veículos. Então, se um veículo roubado ou furtado passar, em menos de um segundo ele é detectado. Um chinês de 42 anos morreu durante uma pescaria em Guarujá no final de semana. Kangyuan Shuan estava em uma encosta no morro de Sorocutuba quando se desequilibrou e caiu. Shuan sofreu traumatismo crâniano e acabou se afogando em seguida. Segundo testemunhas, o chinês foi atingido por uma forte onda. Shuan bateu a cabeça nas pedras e caiu no mar. O chinês foi resgatado com vida e encaminhado ao Hospital Santo Amaro, mas não resistiu aos ferimentos. O índice de preços ao consumidor, o IPC, para a cidade de Santos, no mês de janeiro, apresentou inflação de 1,6%. Acompanhe. O índice pode ser considerado muito elevado. O grupo de despesas com educação foi o que teve maior aumento, mais de 14%. Isso por causa das mentalidades escolares e o reajuste do preço dos livros didáticos em 12%. No grupo alimentação, houve inflação de 1,29%, um acumulado de 14% em 12 meses. Destaques para as massas, farinhas de trigo e produtos in natura. No grupo despesas pessoais, a inflação foi de 1,63%. Mais uma vez, o cigarro foi o vilão. No acumulado de 12 meses, este tipo de gasto teve 15,48% de elevação. O único setor que apresentou queda foi o do vestuário, com deflação de 0,43%, motivada pelas liquidações do início do ano. Futebol. De virada, o Santos venceu o 15 de Piracicaba por 2 a 1 na Vila Belmiro e se reabilitou no Campeonato Paulista. André marcou os gols do Peixe. Com o resultado, o alvinegro praiano chegou aos 17 pontos e assume a quarta colocação. A equipe de Muricy Ramalho volta a campo domingo contra o Corinthians. O clássico está marcado para as 4 da tarde no Morumbi. O noticiário completo está rodada. Você acompanha no santaportal.com.br. A edição de hoje termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti